Onde você está hoje? Na praia. Qual praia que você está? Aqui na prainha. Olha pra cá. É, na prainha. Você está na prainha, olha pra cá. Você está na prainha. Aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Aham. Vamos ver o visor? Vamos apresentar o visor aqui. Onde a Isabela está hoje. Olha a praia. Fica aqui na frente, olha lá. Aí. Vai brincar assim, vai, faz estrelinha. Eita, de novo, vai zoom, hein. Dá pra engolir a areia. Eita, mais uma. Ei, que legal. O que mais você sabe fazer? Quer ser enterrada na areia? Quer. Quer? Então vamos lá. Vai ser enterrada na areia. Deita aí, deita aí. Deita, vai ser enterrada na areia, hein. Deita aí. Vai, corre um pouquinho também na areia. Vai lá, corre lá, corre, corre. Pode ter na água. Vem, volta pra cá agora. Corre pra cá. O que é que você falou? O que é que você falou? Deixa eu ver. Olha. Olha o tamanho da pedra. Aqui na praia. Vamos ver, vamos explorar. Vamos entrar aí. O que é que tem aí dentro? Vamos entrar aí dentro? Olha, dá pra ficar aí dentro. Olha, pedacinho. Que legal. Daqui a gente vê a praia, né? Olha. Vou filmar pra lá. Olha que lindo. Olha só que maravilha. Viu? Olha. E aí, tá gostando? O que é que tu tem a dizer hoje, esse passeio? Muito legal. Nem muito. Eu amo praia. Tu ama praia? Quantos anos você tem? Oito. Fala pra galera que tá te assistindo. Oito. Oito anos? E o que é que você gosta de fazer? Qual o passeio que tu gosta de fazer? Ir pra praia. Ir pra praia? Vem vindo, vem vindo. Tem mais esse espaço aqui. Vamos lá, vamos explorar. Vai lá, vai lá, vai lá. Andando, andando. Andando pra lá. Muito surfista, né? É. Vai, aí enche. Vem pra cá aqui, olha pra mim. Aí enche do nada. Olha já vindo aqui, começando a encher. Olha aqui, ó. 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 Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Vai correr? Vai correr, vai correr, vai correr. Ó. Olha aí, Isabela, olha aí. Olha aí. Ó. Deixa eu... Tá bom gelado a água. Ih, tá gostando da praia? Tô. Legal, aqui. Sobe, 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 sobe. Tô vendo. Sobe, sobe, sobe. Vamos subir. Suíça, a água vai me pegar aqui. Olha onde ela tá vindo. Câmera tá subindo, hein? Viu, Isabela? Olha pra cá. Tá enchendo tudo, viu? Então por que que a gente subiu? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Sobe, sobe. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Aí, voltamos da pausa. Olha aí, gente. E aí, o que? Vamos mostrar um pouquinho? Olha o mar. Olha aí, olha o vento. Cuidado aí, você, hein? Olha aqui. Olha aí, tá vendo? Viu o patacinho? Olha. Olha como bate ali, viu? Daqui a pouco ela vai bater aqui na rede. Bateu assim, ó. Bateu com força, é? Bateu. 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 Vai. 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 Existei tudo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado. Cuidado. Vai, vai. Vai, 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 vai Vai, 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 dá tempo Não vai não Vem te ver, vem te ver Vai, 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 tá cheio, tá cheio Vamos comigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai vindo toda hora Vai, vai Eita Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Levante, levante Vai, peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Vai lá, tá desbota Vai lá, vai lá, vai lá Vai, rapidão Quer subir? Quer subir? Quer subir? Aba mim, quer subir? Vai Quer subir? Quer subir? Vai, vai, vai 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 Vai, vai